As comportas do maior reservatório hídrico artificial do Rio Grande do Norte, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, na região do Vale do Açú, estão abertas, garantindo a perenização do Rio Piranhas Açú. Nesta quarta-feira, 3 de abril de 2024, o manancial amanheceu na cota 50 metros e 13 centímetros, 66,85% dos 2,3 bilhões de metros cúbicos que pode armazenar. O volume hídrico neste dia, segundo publicação no perfil oficial da barragem no Instagram, é de 1,628,763,554 metros cúbicos. Nas últimas 24 horas, a elevação foi de 15 centímetros. Para finalizar, vou responder a pergunta que, se você ainda não fez, certamente quer fazer. Quanto falta para a barragem sangrar? Com base nesses dados, hoje, 3 de abril de 2024, faltam 4 metros e 87 centímetros. Agora é minha vez de perguntar, você acredita que ela sangra em 2024? Comente aí. www.azultododia.com.br Você por dentro da notícia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.